E aí pessoal, estou aqui hoje na presença do professor Gabriel Vela, aqui no Rio de Janeiro, tem uma equipe excepcional, está comemorando 15 anos de jiu-jitsu, nessa modalidade aqui no Rio de Janeiro, que é um clube de auto-microtécnico, manda um recado pessoal do Padião Jiu-Jitsu aí. Padião Jiu-Jitsu, eu sou um assinante, aí eu sigo todos os conteúdos, vocês estão de parabéns, inclusive o meu conhecimento do professor Fábio foi justamente pelo Padião, então eu parabenizo pelo excelente trabalho e estou com as portas abertas aqui para o pessoal do Jiu-Jitsu, para o pessoal do Padião, se quiser gravar alguma coisa com a gente, como ele falou, aqui é um celeiro de grandes atletas olímpicos, de todas as modalidades, então tem um valor forte o Jiu-Jitsu que está aqui dentro, e estamos comemorando 15 anos, com muito orgulho. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema, estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA, você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar em um artista marcial muito mais completo. Música 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 Música